Ela vem pro baile funk querendo nos provocar Solta o tamborzão pra brincadeira começar Vira a cara, para de graça, porco pra cá Querendo nos provocar, querendo nos provocar Para de graça, porco pra cá Querendo nos provocar, querendo nos provocar Vira a cara, para de graça, porco pra cá Vira a cara, para de graça, porco pra de graça